A Olaria do Norte de Portugal é uma exposição composta por peças de louça utilitária pertencentes aos mais importantes centros holáricos do Norte de Portugal, vários deles já extintos. Peças e fotos trazem à memória de muitos e dão a descobrir a outros a forma de vida e as louças utilitárias usadas nas casas portuguesas de outrora. A Olaria de Barcelos é uma arte identitária do concelho, uma produção já certificada que se mantém viva pela vontade e talento de exímios oleiros. Textos e documentários dão a conhecer os utensílios de trabalho e os métodos tradicionais de fabrico da Olaria utilitária da região Norte de Portugal. Louça Preta de Vizalhães Louça Preta de Vizalhães Uma exposição que leva o visitante a descobrir a Olaria em tempos trabalhada em vários locais do Norte e que compunha a maioria das casas dos portugueses. A Olaria de